O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Vamos! 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 O que eu bati? Trabalha a bola... A bola na bola ali! Na bola do céu! Deixa ele o engenharar, amigo! O que é? Vai! Para a bola! Para a bola! Vai pra frente, Hiro! Acheita a bola! Acheita a bola! Pessoal, corre lá pra mim, por favor, hein? Olha na frente! Ô, Pedrinho, olha na frente, Pedrinho! Pessoal, quantos passos tem aí? Solta a perna. Lute, lute! Deixa lá! Vai no chão, vai no chão! Vai, Pedrinho, vai, Pedrinho! Alça, bagulho! Já jogou quase, irmão! Passa a sua peça! Calma! Calma, Ligueiro! Vai embora! Aperta, Dudu! Aperta, aperta! Vá, Pedrinho! Aplausos O uniforme está na boca Aplausos Dudu Aplausos 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 Rápido Aplausos Aplausos Comricka! 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 Ela pega a força aí, irmão. Olha a sua infanta, inovamente. Olha a sua infanta, que acontece... Vamos para a minha! Sem oito de pressão! Ah, não! Você não pode rir? O que foi? Vai cair, vai cair, vai cair. O que foi? 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 O que foi?